Música Começando mais uma edição aqui do Giro de Notícias, hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018, agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, então participe aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp e também se inscreva aqui no nosso canal, no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também no sininho, clicando no sininho você receberá sempre notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Começando com as principais manchetes aqui dos jornais da nossa região, começando, claro, pelo Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste, Hospital Santa Bárbara confirma mais um caso da bactéria KPC. Morre o jornalista e corretor de imóveis José Naidelice. As principais manchetes aqui do Jornal Diário de Santa Bárbara, e agora vamos para o Jornal O Liberal de Americana, que destaca Conselho Tutelar Vistoria Cresce, Tupã, e pede medidas urgentes. Essa é a principal manchete de hoje aqui do Jornal O Liberal de Americana. Morreu na tarde de ontem, quarta-feira, às quatro da tarde, em sua residência aqui em Santa Bárbara do Oeste, o radialista, jornalista e corretor de imóveis José Naidelice, conhecido como Zé Naidelice, foi um dos fundadores da Rádio Brasil. O enterro será logo mais às quatro da tarde desta quinta-feira, saindo do velório Berto Lira para o cemitério Campo da Ressurreição. Os nossos sentimentos a todos os familiares, em nome aqui da nossa equipe de jornalismo, da TV SB Notícias e também da Rádio Brasil. Alguns vereadores estão tentando coletar assinaturas para a abertura de uma comissão especial de inquérito, a SEI, com o intuito de apurar as possíveis irregularidades no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pela Prefeitura. Eles se dizem preocupados com a possível falha de planejamento e gestão dos recursos públicos, uma vez que as respostas dos requerimentos foram evasivas e pouco esclarecedoras. Semana do Dia dos Pais e o Comércio Barbarense intensificou as promoções nesta semana com expectativa nas vendas para os presentes aí para o papai. Essa também é uma data forte do calendário dos lojistas e os comerciantes estão esperançosos. Por mais que a Associação Comercial Industrial esteja realizando a campanha alusiva, muitos dos comerciantes preferiram realizar sua própria campanha em seu próprio comércio. Horário especial para amanhã, sexta-feira, dia 10, comércio abre às 9, fecha às 9 da noite. E no sábado, dia 11, comércio abre às 9 da manhã, vai até às 18 horas. E uma última notícia para a gente fechar aqui o giro de hoje. Em Santa Bárbara do Oeste, a preocupação também é com a superbactéria KPC. Cinco casos foram confirmados no Hospital Santa Bárbara, que é particular. Três pacientes estão na UTI e dois na enfermaria. Eles estão isolados e o hospital disse que já tomou as providências necessárias para garantir a segurança dos outros pacientes que estão internados. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste informou que está acompanhando toda essa situação. Por hoje é só. A gente volta amanhã com o nosso giro de notícias. Tchau. Uma ótima quinta-feira para você. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A Vigilância em Saúde de Santa Bárbara do Oeste. E aí